E pra iniciar o programa hoje, está aqui ao meu lado a doutora Paula Carrilho, hematologista, pra falar sobre um assunto que em 16 anos o programa Puro Você Nunca Abordou, que é o linfoma. Bom dia, doutora Paula. Bom dia. Já tava com saudade de você aqui gravando com a gente. Eu também, muito obrigada. É uma correria a vida de vocês, mas eu fico muito grata em saber que vocês sempre arrumam um tempinho pra vir aqui e esclarecer algumas coisas. Sobre o linfoma, explica exatamente o que é o linfoma. O linfoma é uma doença neoplásica que se origina no sistema linfático através das células dos linfócitos. Os linfócitos, eles são nossa célula de defesa. Então, eles nos defendem de infecções, né? Então, esse linfócito, ele se aloja, ele mora nos linfonodos e aí que vai surgir a doença linfoma. Que é um câncer, né? Isso, é um câncer dos gangos. E existem dois tipos, né? De linfomas. Você pode falar pra gente e explicar um pouquinho o que difere um do outro? Isso. Nós temos o linfoma de Hodgkin ou doença de Hodgkin e o linfoma não Hodgkin. O linfoma não Hodgkin, ele acomete a faixa etária superior a 60 anos, mas também pode acometer qualquer faixa etária. Mas é mais difícil. É mais difícil. Certo. A maior prevalência é acima de 60 anos. E ele é um tipo de linfoma que ele afeta outros órgãos, que a gente fala acometimento extra-nodal. Seria mais agressivo esse, então? Ele é um pouco mais agressivo e ele pode atingir, então, o fígado, sistema nervoso central, o trato gastrointestinal, a medula óssea também. Já o linfoma de Hodgkin, ele acomete entre 15 a 35 anos de idade. Pessoas novas. Novas, novas. A maioria dos pacientes... Abolescentes? É. A maioria dos pacientes com doença de Hodgkin são pacientes mais jovens. Mas também pode acometer qualquer outra faixa etária. E ele já é um linfoma, assim, que 50 a 70% dos pacientes tem acometimento do mediastino. Ele geralmente forma uma massa, um conglomerado desses linfonodos e forma uma massa no mediastino. Então, essa é uma característica e ele já não invade tanto os outros órgãos, né, como o linfoma não-Hodgkin. E ele tem uma célula característica dele chamada célula de Rydstenberg. Essa é uma célula característica de linfoma de Hodgkin. Tá. Qual é o mais grave? Geralmente são os linfomas não-Hodgkin, né? Certo. Que eles têm subtipos de linfomas mais agressivos e linfomas indolentes. Certo. E geralmente são tratamentos também mais agressivos. Bom, e dá algum sintoma? O que a pessoa tem que ficar atenta pra isso? Sim. O que a população tem que sempre observar? Os gânglios. Porque os gânglios, eles fazem, como eu falei, a nossa defesa faz parte do sistema linfático. Então, quando esse linfócito está doente, ele vai aumentar esse gânglio. Então, tanto nos defendendo de infecções, quanto também na doença. Então, nas infecções, 95% dos linfonodos aumentados são por causa de infecções. Por exemplo, o paciente tem uma amidalite, aumenta os gânglios cervicais. Tem uma dor de dente, aumenta o gânglio do pescoço. Tem uma infecção no dedo, aumenta os gânglios também. Então, isso é importante o paciente observar. Além disso, no linfoma, esse gânglio vai aumentar, mas ele não vai diminuir. Diferente dos gânglios inflamatórios. Certo. E quando passa aquele problema... O problema regride e desaparece. Porque o gânglio normal é o tamanho de um grão de feijão. Então, quando aparecer, o paciente tem que observar. Apareceu aquele gânglio, aquele nódulo, então procurar o médico. Porque sempre quanto antes, mais fácil o tratamento. Tudo, né? Tudo. E principalmente, o paciente tem que observar os seguintes sintomas. A gente chama de sintomas B, que é a febre. O paciente vai ter essa febre, geralmente no período da tarde, vespertina, que a gente chama. Com temperatura, geralmente, em torno de 38 graus. Ele vai ter um emagrecimento, mas é um emagrecimento assim, 10% do peso nos últimos 6 meses. Tem um emagrecimento importante. E vai ter uma sudorese noturna. Então, ele vai transpirar muito à noite, chegar assim, molhar o lençol, ter que trocar a roupa. Então, uma sudorese que é marcante. E dá pra se falar em causa? Dá. Ou quem são as pessoas que estão mais propensas a desenvolver? Assim, pacientes que são imunossuprimidos, que têm, por exemplo, doenças reumatológicas autoimunes, lúpus, né? Artrite reumatoide. Então, eles estão mais susceptíveis a ter linfoma. HIV, uma causa interessante, que a gente vê também bastante na população, é o H. pylori, a bactéria, que se aloja no estômago e é comum. E ela pode desenvolver o linfoma gástrico. Olha! E os pacientes que são expostos a inseticidas, benzeno, pesticidas. E há um vírus também, que em 50% dos pacientes diagnosticados com linfoma de Hodgkin, tem esse vírus que é da mononucleose, que é conhecido, que acontece na infância, né? Bem frequente. Que é o vírus Epstein-Barr. Doutora Paula, e os dois tipos? Tem cura? Tem, tem cura. O linfoma é o tipo de doença que tem cura. Certo. Alguns têm uma porcentagem maior de cura, outros têm uma porcentagem menor, dependendo da classificação. Ok. E o tratamento? O tratamento é a quimioterapia, né? Então... Não existe nenhum tipo de cirurgia a ser feita? Não. A única cirurgia que o paciente faz é a biópsia do gângulo. Certo. Depois, nós fazemos a quimioterapia e alguns protocolos associam a radioterapia depois e dependendo do linfoma ou da resposta, o paciente é encaminhado também para transplante autólogo. Olha só. Bom, muito obrigada pelas suas explicações. Faltou alguma coisa sobre o linfoma? Você queria falar alguma coisa a mais para que a população tenha um alerta? Até mesmo como se prevenir, né? Isso. É assim, o que eu deixaria de recado é que o paciente realize a palpação na região do pescoço, a axila, região inguinal, para que ele observe se persistir esse gânglio, ele procurar um médico e os médicos encaminharem mais precocemente ao hematologista. Certo. É o que a gente fala, né? Quanto antes, tudo é mais fácil para ser resolvido, né? Isso. Mais uma vez, obrigada pela sua participação, ok? Eu que agradeço.